Olá gente linda, eu sou Viviane Carneiro do blog Vivi na Viagem e nesse vídeo eu vou te apresentar uma das minhas atrações preferidas em Campos do Jordão o Museu Felícia Leirne esse museu é lindo, diferente eu tenho certeza que se você ama obra de arte e escultura não vai se arrepender de ver esse vídeo até o final uma das atrações mais interessantes aqui em Campos do Jordão é o Museu Felícia Leirne esse museu é o ar livre, a céu aberto e possui diversas esculturas lindas como essa espalhadas por todo o local além dessas esculturas brancas você também vai encontrar esculturas de pedra e ferro você tem três formas de conhecer aqui todo o museu o percurso fácil, intermediário e difícil basta você escolher qual quer fazer pegar o mapinha e seguir que é super fácil as esculturas da Felícia são super interessantes cada uma você olha assim e imagina o que seja pelo formato dela essa daqui o nome é Bichos ela é feita de cimento branco armado com ferro e realmente se você prestar atenção parece que são alguns animais mesmo o museu também divide espaço com o auditório Cláudio Santoro que é onde acontece o festival de inverno de Campos do Jordão um dos principais eventos aqui da cidade a minha primeira visita a este lugar antervi flores silvestres misturando-se a música tocada no auditório numa viagem por caminhos pontilhados por minhas esculturas essa é uma frase de Felícia Lerner ela é uma artista polonesa veio morar no Brasil com 23 anos e após a morte do seu marido decidiu morar de vez em Campos do Jordão viu só como o museu Felícia Lerner é lindo e super diferente eu tenho certeza que você ficou com vontade de conhecer esse lugar se você gostou do nosso vídeo deixe aí o seu like se tiver qualquer dúvida, sugestão coloca aí nos comentários que já já a gente responde ah, não sai daqui sem antes se inscrever no nosso canal e vem viver a viagem comigo tchau tchau